Mas olha só, entenda o que é profetizar os ossos secos. O que pode ser, o que pode representar os ossos secos hoje na sua vida? Alguma coisa que você não acredita que possa acontecer, que é algo impossível a olhos humanos. Está entendendo? A olhos humanos, mas com os olhos de Deus. Exatamente, que quando Deus mandou profetizar os ossos secos. É a casa de Israel, que Deus fala, a casa de Israel. Então, porque os ossos secos, jamais, humanamente falando, tomariam formas. Era um cemitério total. Isso, espaço é pouco, não é lá na Bíblia, mas é um cemitério hoje em dia. Cemitério seria. Então assim, para você ver o poder da palavra, da profecia. O que é profecia? É você soltar a palavra de Deus. Você profetizar. Quando Deus te dá autoridade, porque você profetizar em cima da idade, você profetizar sobre a vida de uma pessoa. Sobre a vida, sobre a sua vida. Porque você tem autoridade para profetizar. E fala, a boca da gente tem autoridade para profetizar o bem com profetizar. Para abençoar e para maldiçoar. Exatamente, exatamente. Então, hoje em dia... Por isso, vocês que tem filhos, abençoam o tempo todo. Tem gente que fala assim, ah, pestinha, oh, praga. Você está maldiçoando. É maldiçoando. É maldiçoando. A palavra é pesada. E... É muito pesada. Hoje em dia você escuta... Você está maldiçoando, filho. Você escuta a todo tempo as pessoas falando. Então, assim, a profecia tem o poder de juntar ossos, tendões, musculaturas, carne e depois só faltava sobrar o Espírito. Para você ver a importância do Espírito Santo. Entendeu? Então, as pessoas não entendem o tamanho da imensidão dessa palavra. Entendeu? Olha o poder de ressuscitar. E não é só ressuscitar um corpo inteiro igual foi ressuscitado Lázaro, não. Porque Lázaro ainda estava inteiro. Cheirava mal, mas estava inteiro. Por parte. Por parte. Você está entendendo? Juntar dedinho, juntar dedinho, braço, tudo. E tudo perfeitinho do seu corpo. Entendeu? Depois criar tendão, criar carne. E aí ele disse o quê? Agora falta o quê? O Espírito. O Espírito é a base de tudo. É o Espírito Santo. Aí Deus fala para ele, fala lá e profetiza os quatro ventos. Profetiza os quatro ventos. Profetiza o Espírito Santo. É isso aí. Na casa de Israel. É isso aí. Entendeu? Você só vence se você buscar o Espírito Santo. Agora, tá? Mas só fora da igreja. Eu não falo isso aqui com a Adriana. Na música da Adriana, veio ele assim do nada. Não dá pra pensar. É.